Hoje eu não vou aceitando não, comigo, vá! Dona Maria, vem me desculpando a outra tia Essa brilhinha é o presente do céu Dona Maria, vem me desculpando a outra tia Essa retinha é o casinho do céu E meus pintores jogam fora o presente E meus pintores jogam fora o presente